O Hospital de Campanha de Heliópolis, na capital paulista, deixa hoje de receber novos pacientes para o tratamento da Covid-19. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Gabriela França, que traz os detalhes. Gabi, por que motivo isso está acontecendo? Bom dia pra você. Porque o número de internações diminuiu, César. Houve redução de 81%. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. O hospital conta com 200 leitos de enfermaria disponíveis para a Covid-19. E até o dia 30 de agosto, apenas 15 estavam ocupados. E dos 24 disponíveis para a UTI, 13 estavam preenchidos. O governador João Doria afirmou que esse fechamento vai ampliar o atendimento em outras doenças e aumentar também o número de cirurgias eletivas, procedimentos que foram reduzidos com a pandemia da Covid-19. O hospital foi inaugurado no dia 20 de maio. Até agora, deu alta a 843 pacientes e deve ser, então, desativado até o dia 20 de setembro. Os pacientes que estão aqui internados ainda, devem receber alta de forma gradual até lá ou serão deslocados para outros hospitais. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E a gente espera, Gabi, que assim como aconteceu com o hospital de campanha no Pacaembu, que todos os equipamentos utilizados nesse hospital de campanha possam ser doados aos hospitais públicos para que eles possam continuar tendo uma condição melhor de atender possíveis pacientes. Obrigado, um ótimo dia para você!